Olha ele aí, olha aí Tô pelo beat Vida de casada é foda Eu quero me livrar Eu vou pra putaria Que o jubicho vai pegar Um recado pra minha ex Quem ouvi, ouvi Um recado pra minha ex Vai pra puta que pariu Eu vou pra amnésia Esqueci que eu tinha um anex Que ex? Que ex? Se foda a porra, todo eu vou tacar em toda você Que ex? Que ex? Se foda a porra, todo eu vou tacar em toda você Eu vou pra amnésia Esqueci que eu tinha um anex Que ex? Que ex? Se foda a porra, todo eu vou tacar em toda você Que ex? Que ex? Se foda a porra, todo eu vou tacar em toda você Lípido grave, o moral de lindo horizonte Vida de casada é foda, eu quero me livrar Eu vou pra putaria que hoje o bicho vai pegar Um recado pra minha ex, quem ouve, ouve Um recado pra minha ex, vai pra puta Que pariu Que uma amnésia, esqueci que eu tinha uma ex Que ex, que ex E se for da porra toda, eu vou tacar em toda a voce Que ex, que ex E se for da porra toda, eu vou tacar em toda a voce Que uma amnésia, esqueci que eu tinha uma ex Que ex, que ex E se for da porra toda, eu vou tacar em toda a voce Dez atores em vacina, vota sim MP13 J.S. Plano, costa do Tico, da Uprim MP13 Daniel Cedez, Aiki Cedez, ré do Sudamengo Tchau, tchau.